Ai, Fernanda, Jacomo, você vê como é que é, né? Antes disso, a gente vai conversar com a Fernanda Jacomo, que veio aqui essa semana. E foi incrível a tua participação, muito obrigado. Ai, eu adorei, fico feliz de estar aqui de novo. Muito, muito obrigado. E a Fernanda vai falar hoje o top 5 dos queijos bons para o consumo. Você estava me explicando antes que não é só com relação à caloria que você leva em consideração, e sim à forma de digerir o queijo. Isso, então quais são os critérios que eu usei para escolher os 5 melhores queijos para consumo? É importante falar que o queijo é feito com leite, então naturalmente ele vai ter cálcio, ele é fonte de cálcio, ele é fonte de proteína e tem um pouco de gordura também e um pouco de carboidrato, que é a lactose. E antigamente, a gente sempre considerava um queijo bom, aquele queijo mais magrinho, aquele queijo menos calórico, mas hoje a gente sabe que a saúde intestinal, ela é tipo assim, o X da questão para a nossa saúde geral. Então a questão calórica vem, vamos dizer, no segundo lugar, no terceiro lugar. A gente tem que levar em consideração também, mas não pode ser a única questão, porque não adianta eu ter um queijo que é pouco calórico, mas que ele tem uma proteína de digestão muito difícil e isso pode me inflamar. Perfeito. E aí a inflamação não me deixa saudável. Isso é prejudicial. Exato, então eu tenho que ir equilibrando as duas coisas. E aqui, a gente olhando rapidamente, você tem queijo feito com leite de vaca, com leite de búfala e com leite de cabra. Isso, eu coloquei... Essa explicação é a mais legal, porque mostra uma variedade, não é, Luquinha? Sim, sim, sim. Isso, eu coloquei queijos de mamíferos diferentes aqui, porque a gente tem um consumo maior do leite de vaca, né? Perfeito, perfeito. Só que depois eu vou explicar por que eu coloquei o de búfala e o de cabra, inclusive, né, no comecinho dos tops, aí tem uma explicação pra eles. Perfeito. Luquinhas, vamos chamar os cinco? Vamos bolar. Ó, a gente fez aquelas brincadeiras, tal. Eu vou fazer um pedido pra você. Pra semana que vem a gente criar o nosso top five. É um top five diferente. Claro. Porque em homenagem ao CQC, fez muito sucesso na Band, você como participou. A gente fez a semana assim, mas vamos bolar um jeito nosso pra você. Alguma voz que você queira fazer. Claro, claro, claro. Vamos fazer isso. Quem que você queira homenagear na imitação. Perfeito, Chef Edu. Maravilhoso. Então, por exemplo, faz hoje, homenageando, sei que você gosta muito. Pode ser, posso escolher? Pode, por favor. Pode ser o Faustão? Claro, Chef Edu. Faustão. A partir de agora, galera, os top é verdade, meu. Top five é verdade. Top five da Band. Eita, galera. O regredo e ele mesmo vai ficar com medo. Rolou com a verdade. Ele marquiza. Eita, galera. Super educado, galera. Vamos lá. Super verdade. Obrigado. Então, vamos começar com o quinto, que é o queijo cottage. Então, o queijo cottage, ele é feito do leite de vaca e ele é um dos queijinhos menos calóricos que tem, tá? Perfeito. Então, assim, pra quem tá querendo emagrecer, ele pode ser um queijo interessante, mas ele tem um sabor mais suave também, né? Perfeito. Porque tem alguns queijos que tem um sabor muito forte, então às vezes a pessoa não se adapta. É fonte de cálcio também e tem menos gordura. Então, por isso que eu coloquei ele aqui, tá? Perfeito. E dá pra fazer patezinho, pastinha. Agora, eu vou... Eu vou... Eu tive uma ideia. Como a gente complementar o nosso trabalho. Você falou dele. Eu vou falar, por exemplo, uma dica do que você pode fazer em casa. Por exemplo, ele combina com uma geleia, se você quiser, sem açúcar, numa torradinha. Ele combinaria como colocado em saladas, por exemplo. Daria pra fazer também, não só no pão. Eu acho que é até um recheio de um cheesecake, às vezes, também, né? Boa, muito boa. Perfeito. Dependendo da situação, pela textura dele, acho que fica legal, né? Muito bom. Então, esse tem um apelo da questão calórica... Menos gordura. Menos gordura. E, automaticamente, menos caloria. Continua tendo fonte de cálcio. Todos eles vão ser fonte de cálcio e proteína. Perfeito. Esse que eles têm em comum, né? O que ele tem de diferente é que ele é menos gorduroso e menos calórico do que os outros que eu vou falar. Agora, o quarto é o queijo Minas Padrão. O queijo Minas Padrão pode ser usado pra sanduíche, pra muitas outras receitas. Isso, exato. E, assim, é queijo Minas porque ele é feito em Minas, né? Mas o diferencial dele é que ele é um queijo que ele passou pelo processo de cura. Então, ele fica descansando um tempinho mais e ele fica mais durinho, né? Perfeito. O processo de cura, Edu, o que que proporciona no queijo? Tanto a lactose, que é o carboidrato do queijo, quanto as proteínas, e a principal é a caseína, elas vão ficando menorzinhas. Perfeito. Então, pro corpo absorver isso, é melhor, né? Porque tanto a lactose quanto as proteínas do leite, se a pessoa consome muito, ela pode, às vezes, inflamar um pouquinho, se o consumo for excessivo. Tem gente que tem essa particularidade também de ter sensibilidade a essas proteínas. Então, se for curado, quanto mais curado, menor a moléculazinha, então o corpo absorve. Ah, entendi. Porque se fica acumulado no nosso corpo, aí gera o processo inflamatório. Desse jeito, então, que você está explicando, um queijo com uma cura maior, que passa mais tempo, por exemplo, alguns queijos, eles passam por um processo como se fosse uma salmoura, para ele absorver parte desse sal ao longo do tempo, alguns para ganhar sabor. Então, esse que é curado por uma distância maior de tempo, ele pode ser melhor. Exato. Perfeito. E é interessante porque você está falando da palatabilidade, do sabor, de toda a parte técnica de fazer o queijo. É, eu falo do que eu lembro. Mas é legal porque descobriram, faz um tempinho já, que isso também deixa o queijo com a melhor digestibilidade. Ah, que interessante. Então, assim, ah, eu sou sensível a leites derivados. Pode ser que a pessoa não seja a todos, pode ser que esse ela aceite um pouquinho melhor. Muito bom. Para experimentar, é uma questão bem individual. Olha, e ao longo da vida, eu viajei para alguns lugares e algumas experiências eu não esqueço. A do grana padano lá na Itália, que é um queijo muito conhecido, quando ele está se formando o queijo, o segredo dele é que o técnico vai lá e ele mexe novamente. Então, quando ele está em formação, ele mexe, ele se solta. E me vê na memória essa tua explicação, porque quando ele se junta, por isso que ele se chama grana, pelos grãozinhos que vão se juntando. Mas eles não se unem mais, né? Aham, muito legal isso, né? Agora, o terceiro é o curado. É o curado. Qual que é a diferença dele para o Minas Padrão? É que a cura dele é maior. Perfeito. É mais longa, até que você pode ver que ele é mais amarelo, ele é mais duro, né? Então, se uma pessoa tem sensibilidade à proteína do leite, pode ser que ela se adapte melhor com esse do que com esse. Perfeito. Então, nós temos que testar, tá? Então, essa seria a diferença entre os dois, por isso que eu coloquei ele em terceiro. E isso varia de pessoa para pessoa? Você sente muito isso? Sabe por quê? O que acontece, ó, tem gente que tem vários sintomas, né? Distensão abdominal, intestino preso, dor de cabeça, várias coisas podem acontecer. Dor muscular, dor articular, muito cansaço. Então, a gente começa a investigar possíveis sensibilidades. E os leites desderivados, eles são potenciais para isso por dois motivos. Tanto pela questão da proteína e do carboidrato, mas também, quanto mais industrializado for o produto, também acontece por causa da questão química, né? Então, a gente tem que olhar tudo. Não adianta colocar a sua culpa no queijo. Às vezes, com queijinho natural, a pessoa não tem esse problema. Com leite natural, ela não tem esse problema, tá? Então, quando a pessoa tem esses sintomas, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tira durante um tempinho, como se fosse dar uma limpadinha nesse intestino, nesse estômago, e depois a gente vai testando aos poucos. Vai pondo um, vai pondo outro. É, porque às vezes a pessoa tem uma intolerância porque ela consome demais. Se ela consumir, tipo, 30 gramas de queijo por dia, às vezes ela não vai voltar a ter os sintomas. Entendi. Tem gente que não. Se comer queijo, independente dele ter absorção rápida, ela já vai sentir. Então, a gente tem que testar. Por mais que o queijo seja saudável, existe uma recomendação de porções de leites e derivados por dia para a gente consumir, pela Organização Mundial da Saúde, que são três porções de leites e derivados. Não é só três porções de queijo e mais o leite, né? Como que a gente classifica três porções agora? Então, ó, queijo seria em torno de 30 gramas, mais ou menos. Leite seria um copo de 200 ml de leite. O gurte, mais ou menos, a mesma proporção. Então, isso seria uma porção. Se você não toma leite, não toma iogurte, você pode consumir as três porções. Porções de queijo, talvez. Mas é interessante também ir observando como é que o seu corpo fica, né? Perfeito. Eu, por exemplo, eu sou sensível a leites e derivados. Para mim, o que cai melhor é o segundo colocado. Que é o que a gente vai falar agora, que é o de búfala. Isso, que é um dos que eu gosto mais. O de cabra também eu gosto, né? Mas o de búfala é o que eu gosto mais. Qual que é a diferença do queijo de búfala e o de cabra também? A proteína deles é diferente, é um modelinho diferente do que da proteína do leite de vaca. A caseína, que é a proteína principal que tem no leite de vaca, chama A1. E na de búfala e na de cabra é A2. Então, ela é menos inflamatória. Ela já é pequenininha por natureza. Então, eu mesmo sendo sensível, se eu comer queijo corado, eu vou ficar meio desconfortável. Com esse aqui, eu já não sinto. Então, a diferença é isso. A proteína é diferente. Não precisa nem ter cura. Você vê que ele é molinho, esse queijo, né? É da natureza dele. É verdade. Então, aqui a gente está falando do de búfala, que também pode ser usado para salada, pode ser usada como num pãozinho, fica gostoso, mas mais em salada mesmo, né? E o que eu acho legal do de búfala é que ele tem várias apresentações. Tem de corte. Os tamanhos também. Ó, o meu café da manha, geralmente eu como queijo de búfala. Eu pego um de corte e eu faço no azeitinho, assim, com frigideira, por exemplo, uma casquinha. E eu como com tomatinho e manjericão. Olha aí, Renata, está vendo? Eu gosto de formar aquela crostinha. Eu fiquei com uma dúvida, Fê. Quando você fala de um queijo mais natural, você quer dizer que esse queijo foi feito com leite cru? Isso, é um queijo que não passou por tantos processos industrializados. Porque quando você vai numa fábrica de produção de leite, ela passa por vários canos, uma tubulação muito grande. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir, mas eu já tive, né? De visitar fábricas. E os produtos que se usa para limpar esses canos, né? Um deles é amônia. Então, assim, acaba tendo algum tipo de contaminação. Então, quando você pega um leite cru, né? Ou ferve ele, né? Faz o processo manualmente. Exatamente. Não tem essa química. Entendi. O que eu faço, eu faço assim, em casa mesmo, lá na fazenda. É outro sabor, né? É outro sabor. O Renato gosta desse queijo porque ele é bem levinho. E você pode... É bom quando você faz essas coisas em casa que você pode dosar o quanto você põe de sal. Então, você quer mais salgado, né? Eu sempre incentivo meus clientes a terem mais autonomia sobre a alimentação, né? Vai fazer um suco, por exemplo, tudo bem, faz o seu suco. Não precisa deixar de colocar suco, mas você dose o açúcar. Não vai pegar um suco que já vem cheio de açúcar. Perfeito. Você vai pegar... Gosta de leite com chocolate? Não pega já pronto. Pega o leite, você põe o achocolatado. Aí você faz do jeito que você quer também. Eu sou uma incentivadora. Agora, eu tô curioso pra saber, minha filhinha tem umas cabrinhas lá. Por que que o leite de cabra... É verdade. Por que que o leite de cabra é tão bom? Bom, dentro desse critério que eu expliquei, que eu coloquei como critério, foi a questão da digestibilidade, né? Ele também, assim como o leite de... O queijo de búfala, ele tem a caseína, que é a proteína, nessa versão A2, que é de absorção mais fácil, tá? Só que a diferença dele pro leite, pro queijo de búfala, é que ele é menos calórico. Então, ele consegue ter todas essas propriedades de ter a digestão melhor e é menos calórico do que esse. Fala muito que pras pessoas que têm alergia também, esse é, vamos dizer assim, eu não sei se eu estiver errado, pode falar. Ele causa menos alergia pra quem tem. Isso, por causa da proteína que é diferente. Ah, entendi. O que que acontece? Quando eu tenho uma proteína, imagina uma proteína que é uma estrutura assim. Eu preciso de ferramentas dentro do meu corpo, que são as enzimas, pra quebrar essa proteína em pedacinhos pequenininhos, pra conseguir passar pelo meu intestino, que é como se fosse uma peneirinha, bem fininha, tá? Perfeito, perfeito. Só que o que que acontece? A proteína do queijo, do leite, tem muitas pessoas que não têm todas essas ferramentas. Então, ao invés dela ficar pequenininha, ela acaba ficando, às vezes, uns pedaços maiores. E não passa pelo buraquinho do intestino. Mas o que que acontece? Ela fica lá, tentando passar. Isso, se eu vou consumindo regularmente, vai acumulando essas proteínas. Entendi, vai fazendo mal. Isso que causa alergia. Porque daí chega uma hora que de tanto elas empurrarem esse intestino, o buraquinho acaba ficando realmente grande e a proteína passa. Só que o meu corpo foi preparado pra receber molécula pequenininha. Chegou uma bitela, o que que acontece? Gente, ó, tem coisa estranha no nosso corpo aqui. Vamos ativar o sistema imunológico pra expulsar. Muito legal. Por isso que dá alergia. Então, esses queijos aqui, eles têm essa proteína mais fácil, de fácil assimilação. E pra quem, enfim, não tem o conhecimento, você fala assim, poxa, mas o queijo de cabra é mais caro, tudo. Realmente é mais caro. Até pelo tipo de processo que você tem que ter pra tirar o leite da cabra. Então, não é tão simples, não que o da vaca seja, não é isso, mas é muito mais complicado, né? Sim, sim, com certeza. Olha, você tá acompanhando os cinco queijos bons pro consumo, então, cotágio, quinto, minas padrão, quarto, curado, terceiro, o segundo de búfala, o primeiro de cabra. Essa é a Fernanda, já como, com certeza, se ela quisesse, assim, ela aceitar, né? Lógico que eu venho. Ela vai voltar. Já tô me convidando. Com certeza. O Instagram da Fernanda, anote aí, vale a pena, arroba Fernanda Giacomo. E o telefone é pra dar? Pode passar. Pode. WhatsApp, tá, gente? WhatsApp, por favor. 19-971-25-0520. Isso. 9-7-1-2-5-0-5-2-0. Muito obrigado, Fê. Obrigada pela presença. Obrigada, meu prazer em estar aqui. Volte sempre.